dicas para encher coluna fácil fácil usando o cone amarrado aqui por cima fica show de bola só jogar o concreto não tem desperdício e facilita muito na sobra coluna cheia sem desperdiçar nada usando o cone as batidinhas para garantir é só desamarrar e muito fácil de mobilizar mais uma dica do canal maior se inscreva daquilo joinha tamo junto aí